A agricultura familiar tem ganhado cada vez mais importância e espaço dentro do agronegócio brasileiro. E aqui na região de São Roque, interior do estado de São Paulo, Tialina, proprietária de uma cantina italiana, aproveita o seu espaço para fazer o cultivo da alcachofra. Filha de italianos, Tialina veio para o Brasil ainda na barriga da mãe. E brinca que seu pai trouxe cepas de alcachofra na mala, de tão próxima que é a sua relação com a flor. Desde criança eu já brincava de esconde-esconde no meio dos pés de alcachofras. Então a alcachofra sempre teve presente em toda a minha vida. Sempre consumimos alcachofras, meus pais plantavam, todo mundo plantava para ter, para presentear os parentes que moravam na cidade, que não tinham. Sempre gostei de alcachofras e sempre comi, então sempre tive no quintal alcachofras. Mesmo com a proximidade com o cultivo, ela nunca imaginou que a alcachofra seria parte de sua renda e sucesso gastronômico há quase 20 anos. Eu já fiz um pouco de tudo na vida. Eu já fiz desenho de moda, já costurei, já trabalhei em cozinhas também. Mas quando eu comecei a fazer a comida, eu comecei a fazer comida congelada e levava na feira. Então eu vendia comida congelada. E de repente eu comecei a abrir uns 50 lugares aqui para servir a minha massa com molho. E eu introduzia alcachofra nos meus pratos. Eu uso para fazer pastel, uso para rechear lasanha, para fazer molho para macarronada. Eu uso alcachofra para fazer pratos de entrada. Então deu uma harmonização muito boa. Ficou muito saboroso a massa com alcachofra. Além da ideia de utilização na cozinha, Tia Lina também pensou nos clientes mais curiosos. Quando há três anos, resolveu implantar o cultivo da cultura. Eu resolvi trazer um pouco aqui para a minha horta para as pessoas verem de perto. Para ter essa experiência do que é um pé de alcachofra, do que é uma flor, do que é uma fruta de alcachofra, na verdade. Porque antes de ser flor, era uma fruta. E a gente come aquele botão que é a fluorescência. Mas então é porque ela é uma planta diferente, bonita. E as pessoas podem tirar umas fotos e conhecer. Por isso que eu trouxe a horta aqui para perto do restaurante. O povo é o curioso, eu acho que é bonito isso, sabe? O interesse pela coisa, pelo diferente. Mas eu vejo assim, muito apreciadores de alcachofras. Que gostam mesmo e que querem ver como é a planta. Apesar de ser uma produção pequena, a cantina conta com mil pés de alcachofra. Que em uma única safra por ano, dão cerca de 5 mil frutas. E isso não é o suficiente para atender a demanda. Ela é perene, então ela floresce uma vez por ano. Então nós vamos ter alcachofra durante a primavera. Ou um pouquinho antes, um pouquinho depois. Conforme o clima, ela pode se prolongar a safra. Uma grande parte eu uso no restaurante. Mas não é suficiente. A demanda não dá. Eu tenho um parceiro, o Dário Moraes, que me fornece alcachofras. O manejo da cultura não é dos mais difíceis. E a produtora conta que não realiza o convencional. O que faz com que seus pés de alcachofra sejam mais baixos do que os tradicionais. Eu pulverizo ela com óleo de nin, que é um produto natural. E nós usamos esterco de galinha, de cavalo. Usamos farinha de osso, farinha de girassol. Para enriquecer um pouco o solo, para ela produzir bem. Ela não dá muito trabalho. O manejo dela é fácil. Só não pode faltar água, nem pode pôr muita água. Então, você viu que eu plantei na encosta, que a encosta é um pouco úmida, mas não é muito seca também. Ela não pode ser de baixadas com muita umidade, que daí não dá certo. E também não usa muito produto para manutenção. Tem uns bichinhos aí que atacam, mas não atacam tanto. Tanto no plantio, quanto na colheita, ter precaução e adotar técnicas corretas de manuseio, como, por exemplo, cobrir as plantas para que a cor roxa dos frutos se mantenha por mais tempo, são importantes para não perder nenhuma propriedade que a flor oferece. Eu uso luvas porque ela é amarga. Primeiro, ela oxida a mão da gente, vai escurecendo toda a pele. Ela tem um pigmento que oxida muito rápido. Então, para manusear, você tem que pegar as luvas. E também ela é amarga. E o interessante dela ser amarga, depois que você cozinha ela, o amargo vai tudo embora. É muito interessante. E por falar em colheita, a alcachofra dá cerca de cinco flores por pé. A primeira que sai, ao centro da planta, é a maior, aquela que de costume se come a pétala. Ao lado, brotam mais três ou quatro que são selecionadas por tamanho. E assim seguem para o aproveitamento culinário. Não se perde nada. O que as grandes são degustadas puxando as pétalas, tal, ou feito com diferentes molhos, tal. E as menores, nós fazemos conserva com elas. A gente envasa e dá uma conserva bem saborosa. A chefe Carol Góes, filha da Tia Lina, é quem comanda a cozinha do restaurante. E como manda a tradição de família, também desde pequena tem o contato com a flor. Segundo ela, quem vai à região de São Roque, geralmente busca por vinhos. Mas acaba se surpreendendo com a experiência gastronômica proporcionada pela alcachofra há quase duas décadas. O que minha mãe fez de muito bacana naquela época, ela ainda era pequena, só me ajudava a fazer bagunça. Ela ligou esse conceito da alcachofra com a massa. Então isso funcionou muito bem aqui no restaurante. Hoje nós temos sim, o público vem para cá para comer. Principalmente o rondele quatro queijos com alcachofra. E isso é muito legal, porque agora com a plantação ali atrás, as pessoas vêm, vão olhar, vão curtir, vão entender como que surge essa alcachofra. Bom, a gente já conheceu a produção, visitou lá como a tia Lina produz as alcachofras. E agora a chefe Carol, ela preparou aqui um banquete, serviço completo com as alcachofras que são feitas aqui na cantina tia Lina. Chefe, o que você preparou para a gente? Tem entrada, tem prato principal, tem sobremesa? Conte para a gente. Aqui tem uma refeição completa. A alcachofra é bem versátil. Então nós temos aqui o antepasto, que é uma alcachofra cozida, é o vinagrete. Temos o pastelzinho também, que é uma boa entrada. Aqui é só aquela alcachofra bem pequenininha, empanadinha também. Daí nós tiramos um pouquinho o espinho, mas ela é bem fininha também, não tem problema. Aqui nós temos só o fundo da alcachofra empanado, temperadinho também, uma geleia de pimenta. Depois nós temos de pratos quentes. Nós temos aqui uma alcachofra recheada. Essa daqui é feita bem à moda italiana, com salame, lombo canadense, uma farofa de pão. Depois aqui tenho também alho e óleo, tá? E para encerrar, um sorvete com alcachofra doce. Esqueci de contar, pelo amor de Deus, o meu rondele quatro queijos com alcachofra. Esse foi um prato, foi praticamente o pioneiro aqui no nosso restaurante. Hoje... Tem para todos os gostos, todos os tipos. O pessoal pode se esbaldar de comer essa coisa. Com certeza. Música 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 Legenda Adriana Zanotto